Eu fico muito contente de estar aqui, quer dizer, e presencialmente é outra coisa. Mas vamos lá, vamos falar sobre insegurança alimentar, é um tema recorrente no Brasil, principalmente nos últimos quatro anos de Jair Bolsonaro, e a gente falava aqui da faxina que o governo Lula precisa fazer e que a gente já imaginava desse legado de Bolsonaro. E a gente já comentou algumas vezes contigo, e aí agora a gente quer falar então dessa pesquisa da ONU que indica que mais de 100 milhões de pessoas passam fome no Brasil a fome diminuiu e a insegurança alimentar aumentou, atinge hoje um terço dos brasileiros. Acho que você pode trazer mais detalhes para a gente dessa pesquisa. E o que é isso na prática? Porque a gente vê esses números em pesquisa, mas a gente que não sente fome, que não passa fome, a gente não sabe exatamente o que isso significa, a gente olha números, né? E eu acho que você é a melhor pessoa para trazer essa realidade para a gente. Não, você, quer dizer, porque no fundo, eu acho que, quer dizer, essa estatística, ela mostra o quê? Ela mostra o que a gente viu nos últimos anos, né? No fundo, veja bem, há 10 anos atrás, a gente tinha menos da metade das pessoas nessa condição, né? O que já é uma coisa ruim, você tem que acabar com a fome, né? Quer dizer, no país rico como o nosso. Agora, ela simplesmente dobrou, né? Nos últimos anos e, obviamente, né? Isso tem a ver desde com o golpe de 2016, mas isso se aprofundou com Bolsonaro, né? Ou seja, você, quer dizer, a gente tem que ver que Bolsonaro, só muito tardiamente, pouco tempo antes das eleições, né? Que fez aquela ajuda que foi eleitoreira, etc., né? Então, você tem aí o quê? Quer dizer, é algo completamente absurdo. A gente tem um terço da população, 70 milhões de pessoas, né? Com fome, ou seja, com fome, né? Quer dizer, sem comer as três refeições e, às vezes, e uma parte importante disso aí, sem, às vezes, sem comer o dia inteiro, né? Quer dizer, você tem uma situação, né? Quer dizer, a gente vê hoje, quer dizer, em São Paulo, que é a cidade mais rica, etc., a gente vê gente na rua, a gente vê, né? Quer dizer, a gente vê que a miséria aumentou. Mas aí, essa estatística nos mostra o quadro inteiro disso, né? Ou seja, o desmonte de toda forma de assistência social, o desmonte de farmácia popular, o desmonte de qualquer ajuda ao povo, né? Isso é extremamente importante. Quer dizer, o Brasil é um país que joga a gente no lixo, né? Nenhum país do mundo joga a gente no lixo, né? Quer dizer, você incorpora as pessoas, né? Eu lembro, né? A Alemanha Ocidental gastou centenas de bilhões com os alemães orientais para deixá-los no mesmo patamar dos alemães ocidentais. São 17 milhões, né? Aqui não, aqui a gente joga fora 70 milhões. Ou seja, pessoas, se a pessoa está com fome, especialmente as crianças, elas não vão aprender, não vão ter escola, né? Obviamente, essas pessoas não vão ter condições de desempenhar emprego de modo adequado, não vão conseguir procurar. Ou seja, você está retirando essas pessoas da vida social, né? Porque é o dado básico, mínimo da nossa existência que a gente tem alimento para nos manter vivos, né? Quer dizer, isso é uma obrigação, uma responsabilidade do Estado e da sociedade que não vem sendo cumprida. E aí a gente vê como, no caso de Bolsonaro, né? Esse quadro se deteriorou a um ponto absurdo. 70 milhões de pessoas com fome, isso é uma coisa, né? Quer dizer, como é que a gente vai, obviamente vai ter um esforço aí de reestruturação, né? Para que a gente possa chegar ao menos à condição que a gente tinha 10 anos atrás. Isso mostra, né? Quer dizer, como nenhum outro aspecto, o aspecto destrutivo e desumano que foi o governo Bolsonaro e com os interesses que ele representa, né? Ou seja, ele representando essa parte da elite brasileira que não tem nenhum compromisso com o povo, né? Chico. É o que se desperdiça de alimento hoje no mundo, né, professor? É uma loucura. O que os ricos esbanjam e jogam para fora da sua mesa alimentaria a humanidade inteira várias vezes. Essa urgência com a questão da fome, né? Eu me lembro sempre do Betinho, a quem eu conhecia, a gente participou junto da ação da cidadania contra a fome, contra a miséria e pela vida. Ainda existe o movimento. Quem tem fome tem pressa. Claro. Quem tem fome, a pessoa é criada passando fome, desnutrida, sofrendo. Depois, né, vem cobrada a pessoa os méritos, aí vem a meritocracia. Ah, você não é capaz de concorrer? Claro, meu. Você sabe de onde eu venho, não é? Você sabe de onde eu venho, qual é a história que eu carrego nas costas? Você sabe como dói o meu estômago não ter o que comer? E você agora, que se alimentou a minha vida inteira, quer competir comigo e diz que está em igualdade de condições? Ora, tenha santa paciência. Porque a gente sabe dizer o que é vontade de comer, né? E é aquela fome quando a gente tem a geladeira cheia, né, Gessé? Que a gente sabe que é só chegar lá e pegar alguma coisa. Agora, você sentir fome e você não ter nada ali no seu prato e nenhuma perspectiva de como é que você vai conseguir comida, isso é uma realidade muito dura e que a gente tem muitas pessoas sentindo e passando aqui no Brasil. Eu já contei para vocês, né? Meu pai veio para São Paulo num pau de arara de uma família muito simples, do interior do Alagoas e meu pai passou fome e contou para a gente. Então, na minha casa eu fui criado e acho que muitos de vocês talvez também com aquela coisa de não deixar nada no prato, porque vinha sempre a nossa mesa, a lembrança do meu pai de passar fome. E quando eu era criança eu não entendia isso. Por que eu não posso deixar um pouco de comida no prato, né? E aí eu fui crescendo e fui entendendo sem meu pai necessariamente precisar ter contado a história dele, depois com os meus avós eu entendi e é uma coisa que fica uma marca para sempre. Eu tenho essa marca e ainda carrego. E, de novo, eu não passei por isso. Meu pai passou e muitos brasileiros passam. A reportagem da Folha mostra essa pesquisa da ONU que diz que no Brasil a prevalência da insegurança alimentar severa no país passou de 1,9 entre 2014 e 2016 para 9,9% entre 2020 e 2022, o que representa 21 milhões de habitantes em insegurança alimentar. Isso é esse aspecto que o Chico mencionou, é o aspecto decisivo, eu acho, né? Quer dizer, porque mostra a irracionalidade dessa maldade. Isso é uma maldade, né? Isso é uma perversidade, ou seja, é uma indiferença com o destino do outro, né? É a... Entende isso? Isso é a definição no Ocidente da maldade, né? Você não sente... As pessoas são educadas para isso. Exatamente. As pessoas, principalmente desta... Eu não gosto de chamar a elite da classe dominante, porque elite para mim é você. Elite para mim é o ICL. Elite para mim são as pessoas que pensam e que evoluíram como seres humanos. Não é elite. É a classe dominante educada para isso, para olhar para o seu lado, olhar para o seu prato e dane-se quem estiver ao redor. Exato. Quer dizer, esse processo de educação é que tem que mudar. Eu já já vou falar daquilo ali, porque aquilo que a gente viu nas escolas, a formação militar, aquela coisa neonazista, aquilo ali não tem nada a ver com educação. Educação que é para você perceber o outro. Educação que tem que ser para, não para si, mas para o outro, olhando o outro, entendendo o outro, porque esse mundo é para ser vivido e partilhado por todos. E o alimento também, e a natureza e tudo que existe aí. Quer dizer, no fundo, isso mostra a prevalência desse espírito escravocrata entre nós. Então, por que é? Acho que a cavidão não é só algemas, etc. Quer dizer, não são esses símbolos superficiais. É o desprezo do outro, o ódio ao outro. No fundo, o ódio ao pobre, etc. Que você produziu. Porque a produção dos marginalizados, excluídos, etc. Não foi intencional. Ou seja, foi montado, a polícia persegue, esse pessoal sofre racismo de classe, de raça, etc. Quer dizer, você não dá nenhuma condição que eles possam se reerguer e, ao contrário disso, persegue. E a elite, a classe média branca, no fundo, com qualquer processo de inclusão, ela redunda num golpe de Estado entre nós. Não tem nada a ver com a corrupção. Tem a ver com a inclusão. Ou seja, então, isso mostra uma sociedade com um grau civilizatório, primitivo, porque aceita isso. Aceita que um terço dos seus membros passem fome. E esse tema que você lida é da escola, Chico. Quer dizer, se relaciona a isso muito bem. Porque o que a gente tem que fazer é uma escola pública de qualidade em tempo integral. É a forma de você recuperar essas pessoas. Como o Leonel, Brizola e Darcy Ribeiro fizeram no Rio de Janeiro e você sabe muito bem a perseguição que houve com eles a partir disso. Ou seja, não é aceito que você possa tratar essas pessoas como seres humanos. Essa é a questão principal. Você não dá chance a elas. E, obviamente, você tem aí a escola e essa escola em tempo integral, onde as crianças possam se alimentar, como um ponto fundamental para que a gente seja um outro país. As crianças vão à escola, não é só para estudar. A maioria das crianças vai à escola para comer, porque não tem o que comer em casa. Sem dúvida. Obviamente, elas estão passando fome. Eu acho que isso é importante que o Chico destacou, Jessé, porque, e acho que você fala isso muito bem em todos os seus livros, de que a pobreza é um projeto. Exatamente. As pessoas passarem fome, as pessoas não terem onde morar, não é uma consequência de uma política pública, é um projeto de empobrecimento das pessoas. Perfeito, Willian. Esse é o ponto principal. Quer dizer, exatamente isso. Ou seja, você quer... Essas pessoas vão ser exploradas pela classe média, como trabalho desqualificado e vil. Então, você paga para faxinar a sua casa, empregada, etc. Para cumprir as mesmas funções que os escravos antigamente cumpriam. Ou seja, a mulher como escrava doméstica e os homens como escravo de ganho. O que é esses adolescentes andando na bicicleta para entregar a pizza quentinha na casa do bacana? 14, 15 horas. Vivian. É uma canelinha, uma perninha sem nada, dá um ador. O presidente Lula falava isso durante a campanha. É terrível. O sujeito leva uma comida que tem até o cheiro. E ele está com fome, ele não tem o que comer. Me dá uma tristeza horosa quando eu estou andando em São Paulo e você para o carro no farol, o sinal, você para e vem uma pessoa muda, escrita assim, tenho fome pedindo nos sinais nos farolos, tenho fome. Olha, isso é uma vergonha para a metrópole mais rica da América Latina. Como é que a gente convive e tolera isso? Chico, meu pai já faleceu. Ele teria hoje 73 anos. Meu pai veio para São Paulo aos 3 anos de idade das Alagoas. E ele é o filho mais velho de uma família de 12. Minha avó estava grávida, do 12º filho. E eles tiveram uma viagem no Pau de Arara de 7 dias até São Paulo. O que minha avó fez? Batou uma galinha, uma ou duas galinhas, cozinhou essa galinha com arroz, colocou naquele saco de batata, e aquilo foi a comida durante 7 dias no Pau de Arara, ao sol, porque aquilo não estava numa frasqueira com gelo. Então, uma comida que apodreceu. E foi o que eles comeram. E isso eu estou falando há 70 anos. Mas hoje tem gente... Mas ainda acontece. Hoje tem gente que vive assim. Que é exatamente isso que você está falando. Tem gente pegando no caminhão de lixo comida apodrecida, porque não tem mais o que comer. Enquanto isso, outras mesas esbanjam, jogam fora. É tudo um absurdo. A gente vive em uma sociedade perversa e ridiculamente absurdo. É a cultura do absurdo. Não faz sentido. Isso não faz sentido. Isso é surreal. Isso ultrapassa o real. Isso é muito bom que você diga isso, Chico, porque é uma burrice. Antes de tudo, a gente tem que dizer isso. Não é só uma maldade, ou seja, a indiferença com o destino do outro. É uma burrice. Porque você está criando insegurança pública. Óbvio. Se você não tem comida em casa para os filhos, é claro que você vai roubar. Óbvio. Quem é que não faria a mesma coisa aqui? Então, se você estivesse vivo com seus filhos, passando fome, você não ia pegar uma picanha no supermercado? Claro. E essas pessoas são jogadas dentro da prisão. É literalmente comer para não morrer. Você rouba para não morrer. Exatamente. Sim, o Código Penal já estipula que isso não é crime. Obviamente, porque é uma necessidade humana primária. Mas essas pessoas são jogadas na prisão entre nós. Quer dizer, é uma maldade, Chico, que pega todas as instituições e tal. E o ponto comum é o ódio contra o pobre e o negro. Olha, na teologia, se não me engano, Santo Tomás de Aquino já dizia que isso não era nem pecado e que não era crime. A pessoa que subtrai um alimento de onde está sobrando para se alimentar, para se manter vivo. Isso é direito fundamental da pessoa humana. Agora, o senhor falou da burrice, professor. Eu sei dessa burrice, porque eu morei aqui, até há 12 anos atrás eu estava em São Paulo. Depois eu me mudei para o Rio. Agora eu volto para cá para fazer o ICL. E eu moro ali no Morumbi, ao lado da comunidade Paraisópolis. Uma comunidade fantástica. Inclusive, tem um guerreiro nordestino lá, o Gilson Rodrigues, que conseguiu, durante a pandemia, servir 5 mil quentinhas por dia. Ele que não tinha nada, mas ele conseguia agregar a gente. E antes de sair aqui de São Paulo, eu sugeri um projeto, a gente começou a trabalhar num projeto que acabou, e acabou não acontecendo. Que era o 13º Condomínio Solidário, porque são prédios ricos que pagam condomínio todo mês. Então, pague um dozeavos a mais por mês para sobrar um condomínio a mais no fim do ano e você dá a Paraisópolis. Por quê? Porque são as pessoas que trabalham naqueles prédios que moram ali. Quando você melhora aquilo, você melhora a segurança, você melhora até o valor dos imóveis. IBCs melhora o valor dos imóveis, porque o lugar fica mais bonito, fica mais seguro. Muito bom. É isso. A maldade é burra. A maldade é burra. É um resumo. Boa, Gisele. A pobreza é fruto da burrice também. Exatamente. Babuíso dos ricos, não dos bores. Por isso que quando a gente fala de 21 milhões de pessoas passando fome, insegurança alimentar, ou melhor, no Brasil, não são só números. Por conta de tudo isso que a gente falou aqui.